E eu já vou ao vivo lá com a minha querida Tracy, que vai trazer informação pra gente aí. Bom dia, Tracy. Você tá na PPM? Exatamente, Stefânia. Bom dia pra você, bom dia pra audiência aqui do Boom Demais. Logo mais às oito e meia da manhã acontece aqui no auditório da PPM o workshop voltado aí para o ICMS Ecológico de 2023 aqui do Piauí. Nesse auditório estarão reunidos gestores, secretários, pessoas relacionadas a essa área. O foco é realmente os municípios aqui do estado do Piauí. O objetivo é apresentar o edital de habilitação e postulação para certificação do selo ambiental de 2023. Esclarecer dúvidas a respeito desse processo de adesão ao ICMS Ecológico. A gente tá aguardando aqui a chegada do secretário da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Daniel Oliveira. E na oportunidade a gente também vai conversar a respeito do Piauí Pet Castramóvel, que rendeu bastante esse assunto, um assunto muito bem visto aí pela população, já que a gente tá falando realmente de uma política pública. O Piauí Pet Castramóvel vai ser lançado em junho. É bastante aguardado. É o primeiro aí no âmbito da administração estadual para castração de animais domésticos, visando aí principalmente os animais de rua. Olha que legal. A gente tá aguardando aqui a chegada das autoridades. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes. Vista Fânia, contigo aí no estúdio. Ótimo, Treice. Muito obrigada. Obrigada. A gente fica aqui no aguardo. São informações importantes aí. A gente vê que o workshop já tem gente por aí. O pessoal já tá chegando, né? Então será um evento realmente muito grande com representantes aí de várias pessoas do interior também aí, né? Pra levar também. E nós aqui da TV Antena 10 chegamos em várias cidades aí, levando sempre muita informação boa. Então daqui a pouquinho você volta, Treice, junto comigo aqui pra gente informar o nosso telespectador. Bom, gente, agora Treice volta de novo ao vivo comigo lá da PPM. Bom dia, Treice. Que bom que você tá de volta, trazendo mais informação aí, notícia pra gente no nosso giro. Estou de volta, Stefânia. Mais uma vez, bom dia pra todo mundo que acompanha a audiência aqui do Bom Demais, que acompanha a nossa programação. É isso mesmo, o workshop ICMS Ecológico 2023 está prestes a começar aqui no auditório da PPM. E o foco é realmente a preservação ambiental dos municípios. Os detalhes desse assunto a gente segue conversando com o secretário da SEMAR, Daniel Oliveira, que está aqui ao meu lado. Bom dia, secretário. É um tema muito importante que reúne realmente autoridades no assunto, principalmente os municípios do estado do Piauí. Não é isso? Bom dia. Bom, bom dia. O governo do estado tá celebrando aqui, através da SEMAR, esse seminário, que é um workshop pra dialogar com os municípios sobre as políticas públicas ambientais a partir dos critérios estabelecidos no ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico é um instrumento de reforço a políticas e as agendas ambientais em todo o estado do Piauí. Nós estamos dialogando aqui com o representante de todos os municípios, parabenizar aqui e agradecer todas as prefeituras municipais que aderiram a esse chamado e a partir disso também aperfeiçoar as políticas públicas, que é o que interessa pra população. Ações que envolvam a preservação da natureza e também trabalhem, reforçam o desenvolvimento econômico e social do nosso estado com geração de emprego e renda e preservação ambiental. Então vamos estar aperfeiçoando, dialogando, ouvindo e aperfeiçoando esse mecanismo tão importante. É um momento também pra esclarecer dúvidas a respeito do ICMS Ecológico. Muita gente ainda não compreende o que significa. Exato. É um momento exatamente em que os auditores da SEMAR, os técnicos, vão estar aqui acompanhando, também junto com representantes do Ministério Público do Estado, do Tribunal de Contas, que fazem também uma avaliação final dos resultados do ICMS Ecológico. Então isso tudo é importante, ter também esse diálogo com os órgãos de controle pra que essa política pública tão importante avance no diálogo com os municípios. Importante a gente levar e reforçar a preservação ambiental, reforçar também um compromisso muito firme do governo do estado e aperfeiçoar a política pública na área do lixo, dos resíduos sólidos, acabar com os lixões do Piauí, isso também é um tema que a gente precisa reforçar aqui nas políticas públicas municipais. E a diretriz do governo do estado é sempre fazer as coisas com muita cooperação e diálogo. Quando se fala em proteção ambiental, como é que está o Piauí nesse momento? Bom, o Piauí é um dos estados que tem a maior proteção ambiental através de unidades de conservação fora da Amazônia Legal. É o número um do Brasil nesse quesito, tirando, claro, os estados ali que estão na Amazônia. E, além disso, tem avançado em novas políticas públicas com atenção às mudanças climáticas, atenção também à biodiversidade em geral. Vamos estar aperfeiçoando as políticas públicas agora com a criação do primeiro Conselho Estadual de defesa e proteção aos animais, a proteção da nossa fauna, além também da proteção dos nossos biomas. Isso tudo são diretrizes e ações que estamos implementando. Por falar em novidade, a gente também fala em um assunto aqui que tem repercutido bastante, repercutido de forma positiva, que é o Piauí Pet Castra Móvel, que vai ser lançado no dia 5 de junho. Exato. O Piauí Pet Castra Móvel é uma iniciativa do governo do estado em aperfeiçoar uma política pública tão importante que é o controle populacional de cães e gatos. Então, essa articulação o governo do estado está fazendo, vai aperfeiçoar em conjunto, em parceria com os municípios e, dentro dessa linha também, o governo quer dar uma contribuição no âmbito dessa política pública para fazer castração social. Cães e gatos hoje nas ruas e abandonados, eles representam, além de uma ofensa ao direito dos animais, também risco para a saúde da população. Nós precisamos fazer um controle dessa população a partir de projetos de castração social dessa natureza por todo o Piauí. Então, vamos estar entregando, no Dia Mundial do Meio Ambiente, nesse Palácio de Carnar, com a solenidade alusiva a essa data, uma série de ações que envolvam a agenda ambiental e também, naturalmente, o Piauí Pet Castra Móvel. A gente já busca saber como é que vai funcionar realmente na prática esse Piauí Pet Castra Móvel. Bom, o Piauí Pet, ele vai funcionar a partir do cadastramento dos animais que têm uma demanda reprimida a serem castrados e também vamos credenciar as clínicas interessadas, clínicas dos veterinários interessados para fazer essa ação a partir do Castra Móvel adquirido pelo governo do Estado. É importante a população ficar atenta realmente a essa demanda, né? Porque em Teresina, no Estado do Piauí como um todo, a gente observa muitos animais de rua, né? Aí já entra também em discussão outras questões como o cuidado com esses animais e também lembrar que é crime, né? O abandono de animais. Isso, abandono de animais é crime. Nós precisamos ter toda uma atenção. Ontem mesmo, estava conversando com representantes da ONG Gatinhos da Marechal, que é um ambiente ali que a gente precisa melhorar a atenção da política pública aqui no município de Teresina. e abandono de animal é crime. É importante que a população, além de se conscientizar, saiba que o Estado vai estar fiscalizando e isso representa tanto multas ambientais como também representação criminal na Delegacia do Meio Ambiente e no Judiciário. É isso. Obrigada pelas informações. Bom dia, bom evento. Stefania, a gente fica por aqui acompanhando tudo. Outros detalhes ao longo da nossa programação.